Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu povo, trazendo para vocês aqui mais um vídeo de produção. Gente, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever-se, deixar aquele joinha, vai me ajudar bastante. E, minha gente, hoje eu vou começar umas produçãozinhas maravilhosas, tá? Vou começar aqui fazendo um trilho de mesa na cor cru, depois vou fazer outra peça, né, cru também. Eu peguei um quilo, não sei se vai dar. Peguei um quilo e peguei esse pink aqui que eu vou fazer umas peças maravilhosas, tá? Vai ser um jogo. Eu vou usar o pink nos detalhes, tá? Também vou usar o verdinho. O verdinho que eu tô usando, minha gente, é esse verdinho aqui que é o verde folha, tá? Não é da marca Dorta, da marca que eu trabalho. Eu trabalho com os barbões Dorta. Esse aqui não é, tá? Dorta. Não é Dorta, tá bom? Quem quiser saber, é só me chamar lá no Instagram que eu falo, tá bom? Gente, não tem gente que falar assim, franco que você não deu o nome dos barbões que você usa. Gente, eu sou parceira da marca Dorta, tá? Então, assim, não é legal eu falar de outra marca. Ah, e por que você usa? Porque, gente, eu uso os mescladinhos da Barroco, eu uso mescladinhos de outras marcas, né, que é concorrente dessa marca aqui. Eu uso os verdinho, os multicolo, porque eles ainda não têm, não vendem, tá? Então, eles só vendem os barbantes mesmo. Então, por isso que eu uso. Aí, eu não fico falando. Barroco, você sabe que eu uso barroco, porque todo mundo sabe, né? E, assim, tem outras marcas também que eu uso, ó, essa daqui, que eu compro pela Shopee, porque eu acho bem bacana e é mais em conta do que barroco, mais barato, né? E aí, eu uso, tá? Eu compro pela Shopee. Gente, eu pago um precinho excelente. Compro logo de muito. Quando eu compro é de 10, 20, tá? Porque, assim, eu fico bem tranquila. Eu coloco aqui meu... abaixo esse meu estoque e fico tranquila, certo? E se vocês quiserem comprar a Barroco em Dorta direto de fábrica, minha gente, vou deixar na descrição o WhatsApp e o Instagram da fábrica. Gente, pense nesse... pense no rosa bonito. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Ó, num flash, não dá pra vocês ver direito, mas olha isso. Gente, pense no rosa bonito. É um pink, mas ele é perfeito, minha gente. Perfeito, perfeito, ó. Lindo demais, minha gente. Ó, teve umas lindonas que perguntou se o barbante 6 é muito fino. Gente, eu não acho. Eu acho ele compatível, né? É compatível, não. Compatível com as outras marcas que eu utilizo. Que eu tenho outras marcas dentro de casa, né? Porque quando eu fiz parceria com a marca Dorta, eu já tinha muito, muito barbante. Então, não dou conta de usar todos, né? Até porque depois que eu conheci o barbante Dorta, eu só quero trabalhar com Dorta. Porque eu acho muito macio. Mas eu acho o fio 6 dele bem grossinho. Às vezes, vem, sim, algumas cores mais finas. Eu não sei porquê, mas tem algumas cores que vêm um pouquinho mais finas. Eu não sei se é a torção que torceram demais. Eu não entendo, sabe disso? Mas esse daqui eu acho ele bem grossinho. Ó, é 6 fio. Eu acho ele bem grossinho, gente. As cores é linda. Ele é bem torcido, não desbota, tá? Se você for fazer pedido, você vai comprar diretamente de fábrica. Porque, minha gente, tem um prazo de produção, né? Tem um prazo da entrega que é a transportadora, que eles enviam por transportadora. Então, demora, tá? Eu sei que tem muita gente que pergunta se é rápido, né? Gente, não é. Demora, tá? Então, assim, se você quer saber o prazo de entrega, se você está em contato, fazer o orçamento, né? Porque tem também a distância, né? A cidade onde você mora. Então, tem todo um... Como é que eu posso dizer para vocês? Tem toda uma questão, né? Aí, é de prazo, tá? Então, é só vocês entrando em contato mesmo para você saber aí quanto tempo leva para eles te entregar o barbante, certo? Porque, além de vocês fazerem o pedido, tem o prazo para sair o teu pedido e o prazo para envio, certo? E o cru deles é bem branquinho, gente. Bem branquinho, bem branquinho mesmo, ó. Ó, até não posso para vocês verem, ó. Não tem pintinha preta, tá? Não tem pelo. Eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, meu povo, eu vou produzir. Quero convidar você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever no canal, tá, minha gente? Se inscreva. Eu sei que tem muita gente que não se inscreve, assiste e não se inscreve. Aqui, 50% são pessoas que assistem aqui meus vídeos e não são inscritos. Gente, não paga nada, não. Se inscreva, vai me ajudar bastante, tá bom? E é isso. Agora eu vou produzir, tá, minha gente? Vou produzir e depois eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? É uma encomenda bem grandinha, mas eu dou conta. Então, bora trabalhar, né? Vamos trabalhar porque o final de ano é correria, é aquela loucura mesmo. Então, gente, eu vou produzir e depois eu volto e mostro para vocês, tá bom? Hoje eu estou ruim nas falas, viu, gente? Estou me tropeçando nas falas. Mas, enfim, gente, vou produzir e volto aqui e mostro para vocês. Meus amores, voltei aqui, gente, acabei de fazer, tá? Tava terminando de fazer essas pecinhas aqui, ó. Dá um trabalho anato, gente. Como dá trabalho para fazer essas tulipas, meu Deus do céu. E, gente, e acabei de fazer. Já fiz o arremate, coloquei as minhas etiquetinhas, ó, de coração. Lindo, maravilhoso, gente. Essas etiquetas são perfeitas. É lá do Ateliê Zebra. Olha isso, que delicadeza. Que perfeição. E deixa eu contar uma coisa para vocês, minha gente. Terminei de fazer minha encomenda e estou aqui decepcionada. Decepcionada não, com raiva mesmo, tá? Por quê, Fran? O que aconteceu? Gente, vocês acreditam que eu acabei de fazer aqui a encomenda da cliente? Mandei fotinha, arrematei, tirei fotinha, mandei para ela com a mais linda. Falei, sua encomenda estava pronta. Essa encomenda estava agendada, né, minha gente? Porque, no final do dia, a gente só trabalha com agendamento. E aí, a cliente fez o quê? Porque, ai, Fran, eu ia dizer para você fazer essas florzinhas, que elas chamam de florzinhas, essas florzinhas vermelhas. Não tem como você fazer, não. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui dá um trabalho tão grande, minha gente, tão grande. Meu Deus do céu. Eu disse, não, mulher, não tem como, não. Porque, quando eu fui começar, tá? Quando eu fui começar, eu falei para ela. Eu comecei, gente, isso aqui, ó, já tem um dia já. Eu comecei a ter uns dois dias. Fiz as bases, né, e ficou faltando isso aqui. Aí, eu fui, peguei aqui, nesse daqui, né, para depois voltar para cá. E aí, gente, é... E eu falei para ela, né? Eu vou começar a sua encomenda agora, tá bom? É, porque já está quase no prazo de entregar, né? Então, eu gosto de começar bem antes, para não deixar para cima da hora. E aí, ela só vai dizer, ok, e ela, gente, me pagou 50%. Porque, no agendamento, eu já cobro 50%, né? Final de ano, é... Sem ter final de ano, eu já cobro. Mas tem aquelas clientes que eu, às vezes, não cobro 50%. É porque eu sei que é certeza. Na hora que eu terminar, o pagamento cai na hora. Mas tem umas que a gente tem que, né, principalmente as que são clientes de primeira, né? Porque, assim, essa é a primeira vez que essa pessoa me compra, né? Chegou até a minha, através do Instagram. Ela viu essas fotos, essas peças, né? Numa foto lá no Instagram. E aí, ela disse, eu quero esse modelo. Eu achei lindo, eu quero do mesmo jeito, com as mesmas cores. Tá bom. Aí, ela foi lá, olhou, olhou, e olhou o trilho de mesa. Também quero o trilho de mesa. Ela mandou todas as fotos, né? Foi lá, ela mesma escolheu, né? E mandou as fotos para mim. Eu quero encomendar esse jogo e quero encomendar esse trilho. Tudo bem. A gente combinou tudo certinho, as cores, né? Prazo. E aí, ela me pagou 50%. Aí, quando foi hoje, que eu terminei, que eu finalizei, aí eu tirei fotinha, mandei pra ela, falei, sua encomenda tá pronta, tá? Se você quiser pegar hoje, você manda pegar, ou eu mando deixar, ou então você, se preferir, eu vou deixar no prazo combinado, que no caso, é pra entregar pra ela dia 26. Aí, ela disse, Fran, eu queria mudar uma coisa. Gente, ela disse, eu pensei, eu queria mudar uma outra coisa, sei lá. Não que ela quisesse que eu desmanchasse todas essas tulipas, dessas seis peças, pra fazer no vermelho, né? Eu disse, não, mulher, não tem como. Não, não tem como. Por quê? Eu tenho outras coisas pra fazer, tá? Quando eu avisei pra você que ia começar a fazer, você era pra ter dito, né? Ó, eu vou mudar a cor, porque tinha dado tempo. Tinha dado tempo, né? Eu vou querer as florzinhas vermelhas, mas ela não falou, gente. Depois de pronto, é que ela quer que eu desmanche. Agora, me diga aí, se não faz raiva isso. Me diga aí, minha gente. Já aconteceu isso com vocês, de vocês fazerem uma peça numa cor que a cliente pediu, e depois de pronto, a cliente querer mudar. Porque, gente, eu fiquei assim, passada. E aí, ela ficou, conversa pra lá, conversa pra cá, e foi pra lá, foi pra cá. E aí, no final, ela falou que não ia ficar com o jogo de suplá. Falou que não ia ficar com o jogo de suplá, porque ela queria não cuidar no vermelho, né? Que era mais Natal, isso e aquilo. E aí, minha gente, ela vai ficar somente com o trilho. Eu disse, pronto, tudo bem, se você não vai ficar agora, eu não vou poder desmanchar isso aqui, não. Eu posso fazer outro. Eu posso, sim, fazer outro, né? Eu posso encaixar, porque como eu tô cheia, eu não tenho mais vaga. Eu tô trabalhando esses dias com agendamento, e não tô trabalhando todos os dias, né? Às vezes, eu passo dois, três dias fazendo uma encomenda. Então, não tô trabalhando direto. E aí, eu falei pra ela, combinamos, né? De eu fazer outro, tá? E ela não vai querer estar aqui. Vai querer somente o trilho, né? E aí, eu vou agendar pra fazer um pra ela, cru. Do mesmo jeito aqui, somente com a tulipa vermelha, gente. E é isso, minha gente. Mas foi moído, viu? Porque ela queria que eu desmanchasse isso aqui pra fazer. Eu sou mais fazer outro. Outro jogo. É muito mais vantajoso. Agora, me deixando esse comentário. O que vocês fariam, minha gente? O que vocês fariam? Porque eu sei que tem muitas meninas aqui que me acompanham, são experientes, né? Eu também já sou, né, gente? Tenho seis anos já desse ramo, mas isso nunca tinha acontecido comigo. Primeira vez. Mas pra tudo ter a primeira vez, né, meu povo? Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui tudo certinho. Mas antes, deixa eu falar pra vocês, minha gente. Das etiquetas do ATD Zebra. Gente, estão com promoção, tá? Aproveita. Hoje eu tô gravando aqui pra vocês bem tempo real. Hoje é 24, sexta-feira. E, gente, estão com promoção, tá? Eu acho que vai... Não sei se vai até amanhã de manhã. Só sei que é 24, 24 horas, 24 produtos, com 24% de desconto. Então, acredita que não dá tempo ainda. Eu vou deixar aqui no... Na descrição, eu vou deixar o WhatsApp, Instagram e o link do site pra vocês irem lá conferir. Gente, a ATD Zebra tem várias, várias... É... Modelos de etiqueta, cores. Aqui eu tenho só algumas, minha gente. Olha essa aqui, ó, Val. Que linda. Olha essa daqui. Olha essa cor que é bonita, gente. É um prateado, ó. É a cor Onyx. Ó, o retangular. Lindo, maravilhoso. Tem muitas cores bonitas, gente. Olha isso aqui, laranja. Que perfeito. Tem esse aqui, cru. Eu gosto muito desse aqui, ó. Cru não, gente. Esse daqui é o Nudes. Eu gosto bastante, ó. Coloquei até uma dessa aqui no meu trabalho. E essas daqui, ó, que são fofas demais, ó. Foi a que eu usei no suplá. Olha que lindas. Coração. Chegou pra mim também na cor dourada. Eu pedi até o tamanhozinho maior. Ó. Que perfeito. Chegou também em formato de borboleta. Gente, a ATD Zebra tem... Variedade, viu, minha gente? Vocês entrando lá no site, vocês vão ver. Essas daqui, ó. Coração, borboleta. Você tem que, na hora de fazer o pedido, você... É... Escrever lá no espacinho que tem o modelo que vocês querem. Tá bom? Olha que linda. Borboletinha. Tá bom, minha gente? Então, aproveita a promoção, viu? Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui as pecinhas que eu fiz. Ó. Como eu falei pra vocês, a cliente vai querer só o trilho. Esse aqui ela não vai querer, mas tem nada não. Eu vendo. Coloco, né, pra vender. Até porque... É... Agora, final de ano, muita gente quer comprar mesmo, gente. Suplá. Eu pôo tudo doido pra ir atrás de comprar. E aí, gente? Deixa eu mostrar logo pra vocês. Ó. Olha que lindo que ficou. Botei um pedaço aqui de linha que eu tava arrematando. Ó. Que lindo. Coloquei aqui o coraçãozinho. Olha que perfeito, gente. Nossa, tulipinha tão linda, minha gente. Olha esse rosa como é perfeito. Lembrando que eu trabalhei todo no fio 6, tá? Fio 6, fio 6, fio 6. E o tamanho ficou excelente. Fiz 6 peças. Olha isso. Que perfeição. 6 peças. Deixa eu passar pra vocês aqui o tamanho. Ó. O tamanho ficou... 40 centímetros. Ó. 40 centímetros. Tá vendo? 40 centímetros. Ficou com o tamanho excelente. Eu tenho aula dessa peça aqui. Lá no meu canal de aula. Vou deixar o link na descrição pra vocês. E vamos lá ver... Quanto que pesou. Gente, eu não pesei por etapa, tá? Sobrou nada, gente. Não sobrou nada de cru. O cru que sobrou... É... Foi só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo no cone. Tá? Não dava pra fazer nem uma carreira mais. Então, um quilo deu pra eu fazer as bases dos meus 6 suplá e mais o trilho. Deixa eu... É... Pesar aqui. Pra vocês verem. Ó. 176, ó. 177. 177 gramas. Tá? E o jogo completo... Deixa eu pesar aqui todas as peças. Com tamanho excelente. 40 centímetros, gente. Olha. 1 quilo e 63 gramas, tá? A gente usa muito o cru e aqui, ó. Essa parte aqui da tulipa, tá? Gasta um pouquinho. Mas não gasta tanto não, tá, minha gente? Olha como ficou lindo. Ficou perfeito, minha gente, esse jogo. Tá? Já é a segunda vez que eu faço ele assim no rosa. Ó. Como eu falei pra vocês, a cliente pediu, né? Do jeito que ela viu no Instagram, pediu. E aí, depois de pronto, a cliente não quer. Então, não posso fazer nada, minha gente. Agora, fazer outro, né? Encaixar ela aqui pra eu poder fazer um... Ele sabe que vai demorar um pouquinho. Ela espera. Vou mandar entregar só o trilho, né? Que tá pronto. E o outro, né? Como ela já pagou também, a metade. Aí, ela vai só me pagar agora o restante do trilho. E vai ficar a metade do suplá. E aí, a outra metade ela me paga quando eu fizer. Ó. Aqui, a gente tá aqui pra negociar, né, minha gente? Não deu certo esse, mas eu negociei pra fazer outro, né? Porque cliente tá difícil. Dinheiro tá difícil. Então, a gente tem que... Quando a cliente aparecer, a gente tem que negociar. Porque nós estamos na chuva pra se molhar, né, minha gente? Mas, que eu fiquei com raiva, eu fiquei. Tá? E, gente, muita gente pergunta, né? Que eu sei que as minas gostam de saber. Principalmente as minas que estão iniciando. Por quando devem vender um suplá desse. Gente, eu vou deixar aqui o valor sugerido pra vocês, tá bom? Eu vou fazer assim. Eu vou deixar sempre o valor sugerido pra vocês. Porque assim fica mais fácil. É... Esse suplá, gente, ele é grande. Ó. Ele é grande. Todo trabalhado no fio 6. 40 centímetros. Lindo, maravilhoso. Essas tulipinhas que dão um trabalhozinho pra fazer. Quem faz, sabe. Que dá pra dar trabalho. E... Aqui a base é simples, tá? Mas... É um suplazinho meio trabalhoso. Só aqui, ó. Nessa parte aqui. Que é essas tulipinhas que dão um trabalhozinho. E... O valor que eu vou deixar aqui sugerido pra vocês, gente. De 25 a 30 reais. No barbante. Tá? No barbante. Você pode vender também até 35. Se vocês conseguirem vender aí na região, né? Vai depender também da região. Vai depender de quanto você paga no seu fio. Então, eu vou deixar aqui. De 25 a 35 reais. É um valor excelente. Certo? Então, gente. Já mostrei pra vocês aí o joguinho de suplá. E vou mostrar pra vocês o trilhozinho de mesa. Lembrando que o jogo de suplá, eu tenho uma aula, tá? Eu já tenho uma aula. No canal Aula de Crochê by Fran Gomes. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Agora, vamos para o trilho de mesa. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha balança. Vou pesar ele. Olha. 368 gramas. Ficou com um pesinho excelente. Ele é econômico. Ele é rápido de fazer. E ele é lindo, gente. Lindo, lindo. Quem não fez, faça, viu? Vocês vão amar. Tenho até outro pra fazer dele. Na cor vermelha também. Quando eu fizer, eu mostro aqui pra vocês. Ó. A gente quer vermelho com um detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ó. Bem facinho. Eu tenho uma aula dele aqui no canal. Ele é muito lindo, minha gente. Muito lindo. Eu tô doida pra comprar minha mesa nova pra fazer um pra mim. Ó. Ele é perfeito. Muito lindo. Aí, eu coloco aqui na ponta o tássio. Ó. Coloquei aqui a minha etiquetinha. Olha. Coloquei aqui esse tássio. Olha que lindo, gente. O tamanho dele, gente. É o tamanho dele. É maravilhoso. O tamanho dele sem o tássio é um metro e vinte. Sem o tássio, ó. Daqui, ó. Daqui até aqui. Um metro e vinte. Aí, tem essa partezinha aqui, que ela mede. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu nem gosto de medir com esse daqui, porque esse aqui é detalhe, né? Não gosto de medir com ele. Deixa eu mudar aqui do outro lado. Em torno de doze centímetros, tá? Mas, eu não meço, não. Gosto de medir com esse daqui, não. Esse aqui é só detalhezinho. Então, dá pra uma mesa aí. Dá pra uma mesa de quatro cadeiras, uma mesa de seis cadeiras. Fica perfeito. Fica maravilhoso. E a largura, gente, eu meço aqui, ó. A largura desse negócio aqui, gente. Eu meço aqui, ó. Meço aqui. Que dá quarenta... Não. Trinta e seis centímetros. E aqui, dá... E aqui, dá, minha gente. Deixa eu medir bem no meio. Trinta e dois centímetros. Certo? E o valor sugerido que eu deixo aqui pra vocês, numa peça dessa, gente, dá pra você estar vendendo aí. Dependendo da região, dependendo de quanto você paga no barbante, dá pra você estar vendendo aí de oitenta a cento e vinte reais. É um dinheiro bom, viu? Ai, Fran, é muito barato. Vende mais caro. Ai, Fran, tá muito caro. Vende mais barato. Eu só deixo aqui os valores sugeridos pra vocês. Certo, minha gente? Ó, eu tenho aula aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês na descrição, tá bom? Ó, que perfeito. Que maravilhoso. Certo? Então, minha gente, mais uma produção aqui concluída com sucesso. Eu tô falando que hoje eu tô embolada aqui na língua, minha gente. Porque eu acho que foi a raiva que eu passei. Mas, enfim, é isso. Ó, produção pronta. Infelizmente, né, a cliente não vai ficar com esse. Lá vai eu ter que fazer outro. Mas, faz parte da vida. É o desafio que a vida nos dá. Né, minha gente? Ó. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Ficam todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.